Um coração torturado pela dor e o sofrimento. Nós vamos contar agora a história de uma mãe, a dona Maria Rita, a mãe de Patricinha. Essa mulher que luta há anos para tirar a filha do mundo das drogas. Patricinha é bastante conhecida na cidade de Bacabal, pelos roubos e furto que faz na cidade. E mais uma vez ela foi presa, chorou, disse que queria sair do mundo das drogas. Patricinha é mãe de três filhos. Nós vamos conversar agora com a dona Maria Rita, mais uma mãe vítima das drogas. Uma mãe que sofre e luta para tirar a filha do mundo das drogas. Acompanhe agora a dor, o sofrimento e uma luta de uma mãe. Como é para a senhora com uma mãe, ter uma filha drogada? É a pior coisa que tem no mundo. Não me pergunte que a pior coisa, que a mãe que tiver uma filha ou um filho que usa droga, pode você contar que não tem vida. Porque na casa não tem mais nada, que tudo ela carregou, tudo. A Patrícia começou a usar droga por quantos anos? Com 12 anos. Em 12 anos eu comecei a tirar ela daqui, para Fortaleza, que eu tenho irmã em Fortaleza. Internei ela nesse internato de Débora, levei. Estudia mesmo, eu estava falando com o menino que trabalha no internato, que leva a gente. Ele disse que lá só homem. Mas eu digo, meu irmão, ela não quer, se ela quisesse, para mim andar atrás dela, eu não posso andar atrás dela desse jeito aí. Pois é. Ela tem quantos filhos? Tem três. Três, qual é a idade? Tem um com 18, um com a Rafa Zé 19, e o outro 17, que é bem diferente em casa, e esse pequenininho. Esses filhos, quando vêem isso, dá muito. Pois é. Um Rafa vive com depressão, isso daí, só de ver ela desse jeito, e os outros falando. Também nem no colégio. Está passando por piscola, se me diz, 17. É triste, é, pô. Pois é, triste demais para mim, que eu criei ela, desde nós tivemos muito trabalho, eu e o meu sim. Meu sim. Os outros, tudo trabalhador? Tudo enquanto. Meu sim é a Ednaldo e a minha filha trabalha no Centro Cultural, todo mundo conhece nós aqui. Eu trabalho no Caipirão, desde o Caipirão. Tem mais de 40 anos que eu trabalho. Mas eu estou conversando agora com a senhora, que a gente podia até conseguir uma vaga para ela em algum local, para ela sair. Eu queria que ela quisesse. Mas só que não depende só de mim, nem de mim, nem de você. É, porque eu já levei já ela, mas não passou duas semanas, ela voltou para esse dia 10. Ainda dei ainda, foi dinheiro, 400 para comprar e cesto, para ela levar. Mas não passou duas semanas, ela queria vir embora. Eu vou relatar aqui para a gente, que quer passar pelo menos seis meses lá, para ver que ela se livra dessa doença, de ver que ela quer, mas não consegue. Eu queria que você falasse com ela, para ver se ela quer ir se internar, passar uns tempos internados. Não é lá no presídio, se ela se internasse, para ver se ela melhorar um pouco, passar o mesmo tempo. A droga é mais forte do que ela? É, ela não segura mais dentro de casa. Está sendo mágica. Essas lágrimas, não tem mais nem lágrimas nos seus olhos, chorar de sofrimento. Tem não. Pois é, e eu estou cuidando do fim dela. Aí quero ver agora, que era para mim, até em nação social, que era para elas passarem, para mim receber o dinheiro, nem que recebe todo mês, recebe só com a mão dela. Aí eu não posso, porque não tem cartão. Até a casa de casa ela leva também? Tudo, até o quilo de arroz comer, a carne cheia é temperada na reladeira, ela leva para a boca de droga, que é bem pertinho. E isso é por conta dos traficantes, das drogas? Todos eles trocam, é chinela véia, é roupa véia, é um quilo de arroz, a pior peste que tem no mundo é esses traficantes que vendem pedra, pois é. Porque ela usa tudo enquanto, é pedra tudo enquanto. Isso acaba com a família, acaba com o sonho. Minha família está destruída, há mais de 20 anos, mais de 30 anos. Toda a família, toda a família está destruída. A mãe pode ter 20 filhos, mas ela não quer nenhum caminhão errado. Nenhum, nunca botei, nenhum, toda a vida eu ensinei, meu filho foi trabalhar, pois é. É triste, como é? Isso é, imagina qualquer hora o pessoal matarem ela. Daí o pessoal liga para mim, é de todo lugar, os traficantes, eu acho, do Novo Bacabal, a atriz dela, todo lugar, São Tomão, todo mundo me conhece. Tudo eles ligam, dizendo que estão batendo nela, tudo é assim, quando ela entra nas casas. Ela tem quantos anos? Trinta e sete anos? Trinta e quatro, é. A senhora aparenta estar muito mais mal, onde quer ela? Eu vou fazer sessenta e quatro agora, nesse mês. É. A senhora olhando para cá, milhares de Bacabalenses estão ali acompanhando através da TV Meari, o que você gostaria de dizer para essas mães que passam pela mesma dor? O sofrimento e que elas passam a mesma coisa que qualquer uma mãe que tem um filho traficante, porque é a pior coisa. E os traficantes não, os zoados de droga, porque os traficantes são os que vendem a droga. Que acaba com a família? Pois é, acaba com a família, pois é. Muitas vezes a pessoa olha para a senhora, olha para a senhora, ela não sai porque não quer, a mãe não sabe. Não, não sabe, meu filho, de jeito nenhum. Ela é uma pessoa carinhosa? Ninguém não sabe, é. É carinhosa, ela só quer as coisas boas, ela nunca quis assim, mas é só desse jeito, se ela rouba uma coisa dos outros na mesma hora, ela vai para a boca de droga. Na hora que ela pega, não senta. E a senhora não aceita essas coisas erradas? Não, eu não aceito lá dentro de casa, não, porque toda a vida nós trabalhamos, toda a vida. Aqui é a dona Maria Rita, essa é mais uma mãe que sofre por conta do tráfico, que desgraça a vida das famílias, que acaba com o sonho de pessoas. Eu queria procurar sua internação, se ela quisesse se internar, vai passar uns tempos para dar um tempo, que aí eu cuido da criança, que eu estou cuidando. Nós estamos à disposição. Pois é, se ela quiser a gente vai ajudar ela, para ela passar menos de seis meses, um ano, viu, tudo me ajuda demais, por causa que tem a criança. Aqui é mais uma mãe, a dor, o sofrimento de uma mãe que tem uma filha drogada, que já luta há anos e anos para essa filha sair do mundo das drogas, mas não consegue. Faça lutar mesmo, não tem demais. Lutar, a dor, sofrimento. E a gente aqui faz um pedido à nossa juventude, que não entre no mundo das drogas, é um mundo que quase não tem saída. Olha o sofrimento dessa mãe. Essa faz parte de milhares e milhares de mães que sofrem, que sofrem por conta das drogas. Repórter Ray Lima, para a TV Mearen.